Amigos internautas, cerca de 80% da população brasileira estão endividados, de acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, CNC. É o maior nível de endividamento na história recente do Brasil. Pior, 70 milhões de pessoas perderam o crédito. Com dívidas atrasadas, elas tiveram os nomes negativados. Essa escalada de inadimplência e restrição ao crédito tem efeito perverso sobre a economia. Por isso, o governo estuda meios de virar o jogo. A primeira iniciativa a ser anunciada é o programa Desenrola Brasil, uma proposta do PDT que foi incorporada pelo então candidato Lula no segundo turno da última campanha presidencial. O governo vai renegociar débitos de quem ganha até dois salários mínimos e que tenha dívidas de até R$ 5 mil vencidas há mais de 180 dias. A estimativa é que, inicialmente, 37 milhões de pessoas possam renegociar suas dívidas. Se der certo, além de aliviar a barra de milhões de famílias endividadas, o programa movimentará a economia com efeitos diretos sobre comércio, indústria e serviço. A iniciativa é louvável. Sigamos em frente, com força e fé!